Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título o Psicodrama na Mediunidade. É que queremos trazer aqui a ideia para vocês, a ideia acertada e verdadeira, de como a mediunidade contribui e colabora para o amadurecimento e a maturação do ser humano, quando exercida de forma cristã e com responsabilidade. Nós sabemos que os atores de teatro, de novela, de cinema, todos esses grandes atores no nosso Brasil, então, pululam aos milhares. Atores realmente extraordinários. Sabemos que quando eles desempenham um papel na sua atividade artística, um papel de um padre, de uma freira, de um médico, de uma prostituta, de um bandido, de um ladrão, de um político desonesto, de uma alma caridosa, de um grande estadista, de um grande gênio, sabemos que esses atores passam em arte, por aquilo que pudemos chamar, e muitos assim o chamam, de um verdadeiro psicodrama. Tanto assim, que vários desses atores, em depoimento, dizem que a vivência da arte, a prática da arte no teatro, no cinema, na televisão, trazem um amadurecimento notável pela gama de emoções vividas nessas existências em que assumem, realmente, com galhardia, o papel dos seus personagens. Então, em miúdo, embora na mesma linha de raciocínio, queremos dizer que muito mais ainda esse psicodrama existe na prática da mediunidade com Jesus. nas nossas mesas de caridade, onde o médium recebe o espírito de um padre, de uma freira, de um preto velho, de um político desonesto, de um índio, de tantos irmãozinhos em sofrimento como os suicidas, os surdos, os mudos. Então, essa prática desse culto pneumático da mediunidade, de uma forma muito mais acentuada, porque traz um lastro de emoções vivenciadas, emoções verdadeiras, não criadas por um personagem fictício, porque ali, por trás da ribalta, dos bastidores, através do canal mediúnico, se encontra um espírito de verdade, com toda a sua gama de vivências, de experiências. Então, muito mais que a arte, podemos dizer, que a prática da mediunidade contribui de forma notória e impressionante para o amadurecimento e a maturação do ser humano. Então, quando pratiquemos em nossas casas espíritas esta faculdade santa, trazida ao homem para a evolução dos seres nos dois planos da vida, tenhamos em mente isso, que é uma oportunidade de colaborarmos com os planos espirituais, mas que, em contrapartida, essa gama de vivências, de emoções, de sensibilidades, vai trazer, em nosso panorama evolutivo, um contributo imenso de amadurecimento, de maturação psíquica. E agradeçamos a Jesus por toda essa união das duas humanidades, a humanidade de cima, a humanidade de baixo, e nessa fusão anímica e mediúnica, onde a alma do médium, do madianeiro, e o espírito imortal que está ali se comunicando, realizam a fusão. Em verdade, em verdade, realizam naquele momento a concretização do planejamento do Cristo. porque o que acontece naquele instante e o que vemos é o intermúndio, ali em toda pujança e beleza à nossa frente acontecer. Ok? Então, desejo a todos vocês um dia repleto de luz. A ti, alma querida, envio-te o meu beijo na alma. Deixo aqui um abração do amigo Bruno Tavares. Paz e bem. Que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. 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 O que é o que é o que é?